Senhoras e senhores, estou de volta para mais um super encontro dentro da semana da aprovação em concurso de cartório. Vamos embora senhoras e senhores, mais um dia, mais um dia. Quem já estava agoniado esperando mais um encontro da semana da aprovação em concurso de cartório? Vamos para cima, vamos fazer acontecer senhoras e senhores. Muito show a aula de revisão que nos disponibilizou gratuitamente, muito obrigado. É isso aí Marcelo Rosa. Um bônus mais doido, maluco, que eu já liberei da semana da aprovação em concurso de cartório, só para vocês sentirem um pouquinho daquilo que a gente faz dentro do máquina da primeira fase, do fórmula da segunda fase, do segredo da prova oral. 10 horas de conteúdo. Você talvez não saiba, mas eu liberei um bônus maluco, que só vale até sexta-feira. Sexta-feira a gente tira o acesso. Nossa revisão em Santa Catarina. 10 horas de conteúdo para o cara desmaiar de tanto conteúdo. Meu Deus do céu. Ó, vocês que estão aqui no YouTube, deixa eu falar uma coisa para vocês. A live vai ser aqui ó, no Instagram. Mas eu liguei aqui porque tem gente que vem para o YouTube. Tem gente que está acostumada a me assistir no YouTube. Então você ó, está aí no YouTube, já foi notificado, ficou sabendo, vaza daí. Vai para o meu Instagram que é paulomachado.oficial. Se ligaram? Se ligaram? Se ligaram? Se ligaram? Senhoras e senhores, talvez vocês não saibam, mas hoje já teve aula de manhã. Que loucura essa puta revisão de 10 horas seguidas. Que presentão. Muito bom esse conteúdo de Santa Catarina. O negócio é bruto, moço. E eu vou falar um negócio. Não é nem 1%. Aqui lá não é nem 1% do que é o máquina. Aqui lá não é nem 1%. Nem 1% do que é o máquina. Tá? Não é nem 1%. Por isso que eu falo para vocês. Vocês estão de brincadeira comigo. Máquina da primeira fase é bomba. É bomba. Então, mas pensa assim. Aquilo ali é pertinho de 1%. 0,99% do Máquina da primeira fase. Só para vocês sentirem o drama. Para vocês sentirem o nível de esquema a que a gente chega. E aí, gente? Eu vou entrevistar hoje... É... Eu vou entrevistar hoje mais um dos nossos alunos aprovados em concurso de cartório. Mais um dos nossos alunos aprovados em concurso de cartório. Então, escrevam para mim. Coloca aqui, ó. Coloca assim. Aula 5 barra 27. Aula 5 Live 5 barra 27. Coloca Live 5 barra 27. Live 5 barra 27. Dia 1 de 9. Aí você coloca assim. Entrevista com aprovados em concurso de cartório. Igual ontem. Quero entrar para a família da aprovação. Vou te chamar de pai, hein, PM? Já tem vários. Já tem alguns que fazem isso já. Papai, PM. Escreva aí para mim, gente. Live 5 barra 27. Entre parênteses. Coloca aqui. Dia 1 barra 9. E aí escreveu assim. Entrevista com aprovados em cartório. Alguém conseguiu pegar esse código morto que eu passei? Vamos embora, senhores. Vocês vão ver que história top. A história do Tiago que acabou virando meu amigo. A história do Tiago que acabou virando meu amigo. Ele que é nosso aluno. No Fórmula, no Segredos da Prova Oral. Gente, top demais. Top demais mesmo, tá? Top demais. Sério. Ó, vocês que estão aqui no YouTube, vazem daí que eu vou desligar. YouTube. Venham para o Instagram. Legal. Escrevam para mim aí, gente. Professor, onde foi disponibilizado esse esquema? Tá na bio do meu Instagram. Naquela parte onde falo sobre mim, no meu Instagram, logo quando você entra no perfil, tem um link lá. Você clica, tá escrito sétima semana. Aí você rola, até lá embaixo vai ter um negócio chamado bônus. O pessoal da minha equipe de sacanagem escreveu só bônus. Um negócio que vale uns dois mil reais. Eles colocaram lá só como bônus. Não colocaram algo assim que mostra o impacto do que é. Então pensa assim. Se você quer saber o que é 0,99%, menos de 1% do que é o marketing da primeira fase, assista a essa revisão. Onde a gente adota assim uma estratégia parecida com a do marketing. Mas é só 1%. Cadê, gente? Ninguém escreveu para mim aqui? Vocês estão molhos, hein? Cadê você, Angela Morgana? Eu vi você no YouTube aqui. Escreve aqui para mim. Gente, ó. Live 5 barra 27. Live 5 barra 27. Live 5 barra 27. Aí você coloca... Entrevista com aprovados em concurso de cartório. Deixa eu falar um treino para vocês. O marketing é mais ou menos nessa dinâmica. É só umas 100 vezes melhor. Tudo separado por assunto do edital do começo ao fim. É absurdo. É absurdo. A gente vai zerando o edital através de questões comentadas com PDF, com vídeo. É absurdo. Live 5 barra 27. Entrevista com aprovados em concurso de cartório. Deixa eu deixar um comentário aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Angela. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Legal, legal, legal. Vamos lá. Vamos para cima, senhoras e senhores. Vamos para cima, senhoras e senhores. Nós vamos gravar algumas questões da FGV. Vamos gravar algumas. Mas não tem tanta relevância porque é a primeira vez que ela vai fazer para cartório. É a primeira vez que ela vai fazer para cartório. Mas nós vamos fazer algumas sim. Ok? Mas não pensa que vai ser mil questões, duas mil questões. Mas porque agora é que nós vamos ver quem é FGV no jogo do bicho. Ok? Se ligaram no movimento? Meu Deus do céu. Vamos fazer aquele procedimento antes da gente começar. Tiagão já está na área. Só que é o seguinte. Tem alguns de vocês que esperam eu falar, né? Ó, vocês que estão no YouTube aí. Vou derrubar essa live aí. Vem logo aqui para o Instagram. O negócio é o seguinte, ó. Gente. Começa que já vou para o serviço. Boa, Jefferson. Legal. Vamos começar, Jefferson. Não, está certo. Já era para ter começado. Está certinho. A minha filhinha caiu hoje. Ela bateu a boca. Minha esposa trouxe ela para mim na hora que eu ia começar a live. Estava com a boca sangrando. E aí não teve jeito. Eu tive que prestar atenção nela ali. É por isso que eu atrasei. Outros dias foram motivos menos nobres. Motivos menos nobres. Hoje foi um motivo nobre. Se ligou? Legal. Legal. Gente. O negócio é o seguinte, ó. Todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão aqui no Instagram, todos vocês que estão aqui no Instagram, eu quero que vocês façam o seguinte agora. Eu quero que vocês peguem esse aviãozinho, mesmo você que está chegando agora. Você vai fechar um compromisso comigo aqui, ó. Eu quero que você tire 10. Para cada pessoa que você mandar aqui vai significar um ponto. Você mandar para uma pessoa vai significar um ponto. Mandar para duas pessoas significa que você vai tirar dois. Mandar para sete pessoas significa que você vai tirar sete. Quem mandar para dez significa que vai tirar dez. Perfeito? Então o negócio é o seguinte, ó. Vocês que estão aqui, o negócio é o seguinte, ó. Eu quero que vocês mandem para dez. Fala, Paulo, mandei para dez. Por que, gente? Por que isso? Porque eu quero atingir mais pessoas com essa mensagem. Ok? Você ligou? Nosso conteúdo pago é conteúdo pago. Mas o nosso conteúdo gratuito, cara, tem que chegar para mais pessoas. A gente tem que impactar mais gente. A gente tem que incentivar. Independente do cara comprar curso ou não. Mas eu quero incentivar. E a história do Tiago hoje é uma história inspiradora. Então é o seguinte, ó. Você vai pegar aqui e você vai enviar pelo menos para dez pessoas. Eu vou enviar aqui agora. Você envia e fala para mim. Paulo, envia aí para dez. Envie aí para dez. Então vai lá. Ó, vamos. Vamos lá. Mandei para um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez, onze. Ah, vou mandar logo para mais gente que eu vou tirar nota maior do que a de vocês. E manda para alguém que pode incentivar você a estudar também. Mande para alguém que possa incentivar você a estudar também, tá? Quem é que pode incentivar você a estudar? Estou enviando aqui. Pessoa que pode pressionar. Às vezes é até a pessoa que fala mal de você. Mas pelo menos você fala. Cara, eu não vou deixar esse vagabundo ter razão, não. Eu não vou deixar esse vagabundo ter razão, não. Vamos para cima. Vamos lá. Pessoal da minha equipe aí que estiver assistindo, pode mandar aí a mensagem nos grupos do WhatsApp, tá? Para todos. Mandei para todos os grupos de WhatsApp. Legal. Obrigado para todos vocês. Obrigado para todos vocês aí que estão enviando. E vocês que não mandaram, cuidado. Vocês que procrastinam assim, geralmente são as pessoas que falam que vai estudar e não estuda. Você fica treinando seu cérebro para ser um procrastinador. Para não agir. Vamos lá, então? Quero ver, hein? Quero ver, senhores. Tiagão, manda um alô aqui na live. Manda um alô aqui na live. Manda um alô aqui na live. Que eu vou colocar você aqui ao vivo conosco. Tiago vai dar dica até de como você comprar passagem mais barata para o concurso de cartório. Manda um alô aqui para nós, Tiago. Mandei para 20. Obrigado, Joel. Obrigado a todos vocês aí que estão contribuindo. Deixa eu visualizar quem mandou os pedidos aqui. Não, o Tiagão não está aqui não. Ah, mandou aqui. Pronto. Vamos para cima. Vai mandando aí, gente. Boa, Shirley. Isso aí. Que isso, garoto? Você está estilo Harry Potter? São os efeitos da quarentena, Paulo. Que isso aí, mas ficou legal o estilo. Aqui em Porto Alegre, a gente está com bandeira vermelha. Sem outros estados. Aqui o comércio é autorizado a funcionar por zonas. E aí vai de acordo com a lotação dos hospitais, o grau de contaminação da doença, enfim. E aqui os cabeleireiros e barbeiros estão fechados. Então não tem jeito. Vai ficar legal o estilo aí. Acho que dá para manter, dá para manter. O cabelo maior e o óculos, né? Boa, mas ficou boa, Tio. Ficou boa. Legal. Pessoal, para mim é sempre um prazer. Eu acho que é a segunda ou terceira vez, né, Tiago? Que eu te entrevisto aqui. Mas é sempre um prazer receber o Tiago. O Tiago foi nosso aluno no Fórmula da Segunda Fase, no Segredos da Prova Oral. O Tiago já passou em vários concursos. O Tiago é analista do Tribunal Regional Federal. Só fazendo, assim, uma breve apresentação. Ele tem uma história incrível no mundo dos concursos públicos. Só que, além disso, vocês vão poder desfrutar um pouco da inteligência desse cara, no que diz respeito também à compra de passagem do concurso de cartório. Que diga de passagem. Tiago vai dar até uma mentoria para a galera da família da aprovação depois, sobre esse assunto. Porque isso é fundamental também. Porque, pensa assim, ó, no concurso de cartório, você vai ter que ir lá duas, três, quatro, cinco vezes. Então, cada vez mais eu estou buscando cercar o que você precisa para você passar no concurso de cartório. Por isso que eu trouxe uma pessoa como o Tiago aqui hoje. Então, aproveita. Tiago, boa tarde, meu irmão. Boa tarde a todo mundo aí, pessoal. Obrigado pelo convite, viu, Paulo? Legal. Tiago, seguinte, cara, eu sei que eu já te perguntei isso na outra live, mas tem muita gente aqui que não estava. Então, eu começo perguntando o seguinte, como é que surgiu o seu interesse pelo mundo dos concursos? Você já começou lá na faculdade falando, cara, você tabelião, você registrador, ou sei lá, com 15 anos antes de entrar na faculdade, você já estava falando, cara, como eu tenho um monte de amigo aqui de tabelião, um monte de amigo registrador, já vou fazer esse concurso, vou passar. Como é que foi esse negócio? A minha ideia inicial na faculdade, eu sempre falava, eu vou ser juiz. Não é questão, ah, eu vou estudar para ser juiz. Não, para mim sempre foi uma certeza. Então, eu já tinha me decidido pelo concurso muito antes. Mas aí, depois da faculdade, especialmente depois que eu passei para analista de tribunal, eu meio que tive um desencantamento com a atividade judiciária em si. E aí tropecei nos concursos de cartório e acabei ficando. Tomei gosto. E agora continuo ainda no judiciário, embora já tenha sido aprovado e tive a chance de escolher algumas serventias, por exemplo, no estado de Rondônia, no estado do Ceará. Agora estou aguardando a nomeação no estado do Amazonas. E continuo na batalha aí, em pelo menos 10 concursos, em que eu estou inscrito em diversas fases diferentes. Perfeito. Tiago, sua história no mundo dos concursos começa com o concurso do INSS, é isso? É para estagiário do INSS aí, que começa a minha história em concurso. Lá no primeiro semestre já do curso de Direito. Cara, isso é muito engraçado, porque qual foi o teu resultado do concurso de estagiário? De estagiário foi 14º lugar, alguma coisa assim. Obviamente não fui chamado para ser estagiário lá na agência do INSS. E dali a menos de dois anos, eu já assumia como técnico. Agora, como servidor do INSS, aprovado em primeiro lugar lá na minha regional. Dá até uma headline, isso aí é uma chamada. Ele foi reprovado no concurso de estagiário e em primeiro lugar no concurso de técnico. Ai, garoto! Essa é a famosa volta por cima, né? Tiago, está falhando um pouquinho, não sei se você está na Wi-Fi aí. Geralmente 4G está funcionando melhor nessas transmissões. Vou tentar desligar aqui a minha Wi-Fi, então. Então, é engraçado, né, gente? Como que o mundo dá voltas. Eu mesmo já reprovei em concurso para técnico do TJDF, depois passei no concurso várias vezes no concurso para cartório. E eu vou dizer, estou só começando. Estou só começando ainda. Estou só começando. Agora voltou. Aí, meu irmão! Então, cara, muito louco, né? Muito louco. Reprovado para estagiário e aprovado para técnico. Mas é isso, né, Tiago? Eu estava dizendo assim que quem começa grande é monstro. Se tem uma coisa que eu já percebi que você aprendeu com o tempo é que você é um cara constante. Você é um cara que sempre que eu encontro, cresceu um pouco. A gente tem conversa sobre bolsa de valores, a gente tem conversa sobre concurso de cartório, a gente tem conversa sobre mestrado, sobre doutorado. Você está sempre se mexendo. Dica de passagem, eu já reparei, conversando aqui com a minha esposa, que uma das qualidades que eu mais admiro em qualquer pessoa é o crescimento. Mesmo que pouco, mas assim, sempre que eu encontro a pessoa, ela está um pouco melhor. Porque o Tiago, por exemplo, me conheceu já tem alguns anos. E você sabe, né, Tiago, que aquele Paulo Machado que você conheceu é praticamente uma pessoa irreconhecível. Estou sempre buscando melhorar. Seja na minha nota, seja nas finanças, seja como marido. Eu acho que a gente tem que ser eternos inconformados. E, hein, Paulo, nós temos que ser eternos inconformados. E não no sentido de não dar valor para as coisas boas que a gente tem. Mas sempre está querendo melhorar, sempre está querendo evoluir. E, pô, aí você está com quase 100 mil, ou já passou de 100 mil seguidores no Instagram. Na primeira vez que eu vi você que foi num preparatório lá para o concurso de Rondônia, para a primeira fase, tinha o quê? 20 pessoas lá no seu curso, Paulo? Caramba, eu vou te olhar. Eu acho que eram 20 ou 25 pessoas. Você passou da primeira revisão, né, caralho? Na primeira, na primeira de Rondônia. Acho que está aqui o Sérgio Barbosa também, é tabelhão lá em Rondônia. Acho que estava nessa... Nesse aulão de véspera, não estava não, Sérgio? Estava, eu acho que ele estava. Ele era policial civil do DF. Me conheceu outra vez da saga do cartório, foi da saga da Constituição. Depois fez nossos cursos. E ele passou mais rápido, assumiu mais rápido do que vários amigos que já estudavam comigo. porque ele seguiu o passo a passo ali que nós falamos. Por isso que... Por isso que, assim, Tiago, é muito bom aprender com o erro dos outros, né? Durante essa semana da aprovação do concurso de cartório, eu digo que é um conteúdo que não tem valor. Porque, literalmente... Hoje de manhã, Tiago, para você ter uma ideia, cara, é um negócio tão louco. Tiago, eu passei duas horas falando sobre títulos, ensinando sobre eleição suplementar, que, inclusive, nós fizemos algumas juntos, ensinando sobre, cara, as pós, a dinâmica do mestrado, a dinâmica de doutorado. Cara, como você... E eu estava vendo, Tiago, que, cara, se o cara tiver tempo e dinheiro, e tem algumas pessoas que tem, eu sei que outras pessoas... Algumas pessoas não vão conseguir, talvez o doutorado e o mestrado, por condições financeiras. Mas tira o mestrado, tira o doutorado, você consegue fazer quatro pontos. Eu expliquei hoje na live, na outra live, como fazer isso. Então, assim, é importante, cara, de mais saber esse passo a passo. Porque quando você sabe, você vai muito, 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 muito mais rápido. Eu acho que você sentiu um pouco essa diferença, inclusive, que você falou na outra entrevista, foi de você fazer na segunda fase, antes do fórmula, da segunda fase, que é o nosso curso preparatório para a segunda fase, e depois de você fazer o fórmula da segunda fase. Você lembra que você comentou sobre isso? Perfeito. Eu acho que eu sou cobaia sua em muitos projetos. Ah, é verdade! O Tiago é cobaia! Eu participei do seu primeiro curso do fórmula, né? E do primeiro curso de segredos da prova oral. É mesmo, Tiago? É. Mas com certeza, com certeza. Você foi o... os adopters, como é que eles chamam em inglês? os primeiros clientes? É adopters ou alguma coisa? Então, é... Realmente... O fórmula da segunda fase e do segredo da prova oral. Fala como é que foi a tua experiência, porque, assim, de lá pra cá, esses cursos já melhoraram só umas 100 vezes. Mas como é que foi a tua experiência já no início, Tiago? Então, o... o fórmula, pra mim, foi fundamental pra me ensinar a fazer uma... uma escritura pública, né? É... É o passo a passo, como você chamava lá, com até um mnemônico utilizando lá a técnica do professor Vila Verde, Leisa Fel, depois do fechamento. É... E eu digo que foi muito proveituoso porque a minha nota se refletiu nisso, né? É... A minha primeira... segunda fase... Eu não tenho certeza agora se foi a do Rio Grande do Sul ou se foi a de Rondônia, que foi mais ou menos ali na... na mesma época. É... Mas a minha nota de Rondônia pra qual eu fiz o... o fórmula, tô lembrando agora, foi a de Rondônia, ela foi... é... ela foi dois pontos e meio a mais do que a do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul foi 5,45, alguma coisa assim. E depois o fórmula em Rondônia eu tirei 7,5, 7,75. Eu acho que foi isso. Uau! É... E isso é uma vida em concurso de cartório, né? Dois pontos numa segunda fase é... determina se você tem a chance de escolher ou não. No Rio Grande do Sul não escolhi, hein? Rondônia... Determina você ter a chance de escolher ou não ou de pegar um cartório de 100 mil reais por mês, de 200 mil reais por mês ou de um renda mínima. E assim, Thiago, é porque o pessoal às vezes não entende porque dois pontos na verdade viram oito, né? Porque tem peso 4, então é 2 vezes 4. A grande verdade é que a gente que está fazendo concurso para passar nas primeiras posições o pessoal não entende o tanto que a gente briga para o 0,10. Tem uma pessoa aqui que acabou de falar assim ah, eu vou estudar porque o Paulo e o Thiago já passaram fui deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, gente deixa eu falar uma coisa para vocês aqui aprendam uma coisa aprendam uma coisa se vocês puderem vender tudo que vocês têm tudo, 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 tudo e investir em sabedoria vocês vão perceber que no final das contas vocês não tinham nada porque a sabedoria vai ensinar isso é... cara eu fico louco sabe, Thiago? porque você sabe que cara, eu pago caro por sabedoria eu só precisar tem gente que eu fico morrendo assim, sabe fico louco o cara fala assim ah, não sei o que esse curso de mil reais está caro de dois mil de cinco mil cara, eu pago às vezes cinquenta mil reais para ter a oportunidade de sentar três vezes no ano com uma pessoa cinquenta mil reais o cara para pegar conteúdo para passar um concurso que dá cem mil duzentos mil quinhentos mil sabe o que ele vai ficar lá Tiago cinquenta anos setenta anos oitenta anos o cara é porque as pessoas não entenderam as pessoas não entenderam o valor da sabedoria engraçado, né Tiago que várias vezes a gente se encontra no concurso e depois a gente faz aquela roda ali eu, você Marcelo Lécio e uma galera só para falar sobre esses detalhes o que vai fazer a diferença como você vai conseguir fazer um mestrado mais rápido como você consegue numa conversa você descobre um mestrado que às vezes é vinte mil reais mais barato como você vai um livro que você pega cara que antecipa três meses seis meses de estudo como aquela dica que a gente dá sobre eleições é um negócio muito doido, né Tiago? fala um pouco sobre isso sobre a importância do conhecimento você é um cara que começou a investir na bolsa de valores se eu não me engano com dezessete dezoito anos e tenho certeza que não foi na força do braço na força da sabedoria buscando conhecimento o conhecimento não tem preço ele tem valor Paulo isso é uma coisa que faz total diferença porque as pessoas pagam dez mil reais num celular que faz a mesma coisa que um celular de dois mil reais de mil e quinhentos reais só para ter uma massazinha até mordida ali pô a massa até mordida isso se chama valor agregado e especialmente no concurso de cartório em que uma vírgula faz diferença tudo muda o jogo é aquele 0,2 milímetro a mais que vai te colocar na frente ou vai te deixar para trás e isso se reflete naturalmente na serventia que você vai poder escolher no quanto de perto você vai ficar do seu estado ou de onde você quer ficar das pessoas que você pode levar consigo enfim e esse a parte técnica ou técnicas de estudo muita gente sabe ensinar tem ótimos cursos ótimos vídeos mas me parece que o diferencial dos seus cursos Paulo Ivo aí do que você está fazendo da família da aprovação esse acompanhamento do início ao fim e com aquelas dicas que as pessoas normalmente tomam para si não revelam os seus segredinhos de ouro como conquistar os títulos mais rápidos só a dica de como fazer eleições suplementares em outros estados que pode acelerar em seis anos quem nunca foi mesário dicas de especializações que são tranquilas de fazer cursos de mestrado através do Brasil esse tipo de coisa que normalmente as pessoas guardam para si eu só vi tu Paulo divulgar para todo mundo pegar as pessoas os seus alunos a mão e mostrar esse caminho das pedras que a gente aprende aos trancos e barrancos muitas vezes a gente muitas vezes conversa se eu pudesse voltar quatro anos atrás o que eu falaria para o Paulo de quatro anos atrás o que eu falaria para o Tiago de quatro anos atrás não é? é verdade e claro cada um aprende com seus próprios tropeços mas se a gente achar pessoas boas que estejam dispostas a compartilhar os seus próprios erros e a gente saber ouvir aproveitar essas dicas o processo ele se torna menos doloroso se torna mais rápido surreal surreal é Tiago é deixa eu responder aquelas perguntas mais básicas que a galera sempre faz por aqui né deixa eu fazer aquelas perguntas é o pessoal sempre vai querer saber assim Tiago é quantas horas você estudava quantas horas você estuda você estuda é você sabe que é isso é tipo assim perguntar que horas o cara acorda é meio bobo é meio bobo essa não é a melhor das perguntas eu acredito que na verdade Tiago tem que ter mentalidade empresarial é você fechava o edital quantos por cento você cobria em tanto tempo tem que ter métricas tem que ter métricas se você está acompanhando a semana da aprovação eu ensino o cara a ter métricas quantas sessões por dia eu fiz eu fiz 45 mil questões 150 dias você acompanhou que eu ficava mostrando através dos stories por quê? não adianta só sentar a bunda ah não senta a bunda e estuda senta a bunda e estuda tira as crianças da sala por favor aí senta a bunda e estuda tira as crianças da sala já avisei tira as crianças da sala aqui ó aqui ó 16 anos dando aula vem falar que é só sentar a bunda e estudar tem um monte de gente reprovando na UAB reprovando em cartório que fica um tempão senta a bunda e não faz diferença nenhuma o cara fica um ano Tiago pra aprender como fazer uma peça prática sendo que dentro do fórmula ou às vezes até em dicas gratuitas o cara em 30 minutos memoriza a estrutura de uma peça do começo ao fim então assim não dá pra falar com esse negócio é só sentar a bunda e estudar cara é o seguinte depois que você tenha assim se o cara não tem estratégia nenhuma Tiago eu acho que ele tem que começar do nada eu quando comecei não tinha máquina não tinha fórmula não tinha segredos foi eu que criei esse negócio então eu posso falar que o cara não vai passar mas se o cara tem uma estratégia meu Deus do céu como esse negócio acelera como esse negócio vai dar resultado é igual falar assim é só sentar e fazer a questão já sei não não o máquina é só sentar e fazer a questão eu demorei um ano com a ajuda de mais de 5 pessoas pra poder selecionar tudo pra poder passar por matéria pra poder criar o sistema de revisão criar o sistema de simulado pra fazer o PDF pra poder fazer o vídeo então é tudo isso que na verdade faz diferença quando você está se tratando de máquina da primeira fase então fala um pouquinho disso assim da tua preparação se foi sempre duas horas ou tem hora que você estuda quatro como é que é mais perto da véspera então Paulo eu acho que a primeira coisa é foco a gente saber aonde quer chegar porque quem não sabe onde quer chegar chega em qualquer lugar e o concurso de cartório ele exige na minha opinião um estudo focado pra cada uma das três fases em que conhecimento é exigido então me parece que tem que ser um tipo de estudo pra a primeira fase que são as questões objetivas outra técnica de estudo pra segunda fase que é a prova escrita sobretudo a peça prática e outro tipo de abordagem pra prova oral e me parece que o treino é tudo né é você fazer ou estudar se preparando pra fazer o que vai fazer no dia da prova então eu acompanho diversas pessoas que falam sobre técnicas de preparação de memorização gosto muito da explicação do Gabriel Abad tenho certeza que tu já entrevistou ele sobre isso aqui também sobre a primeira fase lei seca você vai pegar e vai analisar as últimas provas tanto de magistratura quanto de cartório vai ver que pelo menos 60 70% das questões estão ou cobram letra seca de lei exato e aí adianta eu pegar a obra do Tartucci e devorar ela pra primeira fase 2.500 páginas bom pode até adiantar mas quanto que eu vou conseguir absorver isso e em quanto tempo sendo que tem um edital aberto uma prova que está vindo aí e vai me cobrar as coisas que estão no código civil você vai pegar um código civil impresso vai ter aí 200 páginas exatamente então eu não estou dizendo que não se tem que estudar a doutrina a doutrina também é importante especialmente pra segundas e terceiras fases mas a a letra de lei e mais né dentro do código civil que tem lá os seus dois mil e tantos artigos não são todos os artigos que são cobrados o que que é mais exigido em cartório né e como é que você sabe o que que é mais exigido fazendo as questões então vale a pena observar muito bem as provas anteriores e ver o que que efetivamente está sendo cobrado da letra de lei eu começaria aí se eu pudesse voltar quatro anos e falar pro Tiago pega todas as provas de cartório que você puder achar de questões objetivas e anota aonde na lei seca está a resposta de determinada questão e aí sim a partir desse estudo dirigido absorver o conteúdo da lei segunda fase é super importante a gente dominar todas as peças das atividades não só as peças de tabelionato que é normalmente o que é mais exigido mas aqui no Rio Grande do Sul tivemos cobrada uma peça de registro de imóveis que fez toda a diferença todo mundo tem uma noção geral de tabelionato de notas e de RCPN mas vai chegar no registro de imóveis vai cair uma peça de RCPJ ou de protesto pode ser a coisa mais fácil do mundo as pessoas não vão saber porque elas não estão habituadas elas não praticaram aquelas peças e na prova oral tem muita questão do conhecimento prático e doutrinário mas sobretudo a gente tem que saber como evocar o nosso conhecimento como manifestar o nosso conteúdo porque muitas vezes a gente talvez não vai saber exatamente o que o examinador está perguntando mas pelo fato de você saber argumentar fazer um raciocínio jurídico ele não vai zerar a tua questão ele vai considerar o conhecimento que tu manifestou então me parece que é isso é o estudo focado e considerando as peculiaridades de cada uma das fases é Tiago isso é interessante né porque é o que eu venho falando muito não tem jeito cara por isso que nossa preparação para a primeira fase o máquina é através de questões mas não é através de questões como se você estivesse pegando um livro é um monte de rito pessoal o pessoal acha que é como se fosse pegar um livro de questões e fazer cara tem nada a ver tem nada a ver tem nada a ver o livro é como se fosse ali o Fusquinha e o máquina é como se fosse a Ferrari porque o que que acontece a máquina da primeira fase ele tem um cronograma do que você vai fazer do primeiro dia até o último dia por isso que meus alunos geralmente eles conseguem passar pela máquina em um ano três vezes quatro vezes alguns passam seis vezes pelas quase seis mil questões do máquina por quê? porque você tem PDF com as questões comentadas você tem os vídeos de cada uma das questões você tem simulados ao final de cada uma das questões inclusive Tiago não sei se você sabe mas no máquina agora a gente tem simulado o cara faz pelo computador e ele já vem ali o percentual de acerto que ele tem e o rankzinho ali como é que ele ficou em relação aos demais alunos do máquina da primeira fase coisa que a gente tem plantado também no fórmula da segunda fase então assim inclusive tem uma coisa nova agora que vai aparecer para vocês aí que são alunos do máquina nós vamos fazer um levantamento de percentual do que é percentagem do que cai de cada matéria por exemplo direito penal o que que mais caiu nos últimos anos em concurso de cartório direito processual penal direito processual civil cara é impressionante como cada vez se paga mais sabe esse negócio forma da segunda fase mesma coisa a gente pega o cara vai fazer 15 peças práticas o cara faz 20 questões o cara faz 30 questões discursivas 20 dissertações tem mais de 100 temas propostos para a segunda fase é um negócio absolutamente absurdo por que Tiago? porque eu continuo fazendo as provas talvez você está chegando hoje aqui e não sabe mas eu faço as provas eu estarei por exemplo no concurso de Santa Catarina fazendo a prova talvez ao seu lado diferentemente da galera que talvez passou e não está mais preocupado com fazer prova não está preocupado mais em analisar não está fazendo isso aqui igual eu fico com minha filha sangrando no campo de batalha conversando vendo como que fica nervoso eu passei na última primeira fase de Minas Gerais depois de ter reprovado duas vezes porque das outras vezes que eu fiz eu não tinha criado o marco da primeira fase ainda não tinha testado essa estratégia lá em Minas que em 2018 foi o único concurso desde que eu comecei que eu esqueci de pagar a inscrição e aí cara deu certo de novo porque estratégia de campo de batalha fiquei nervoso deu um pouco de ansiedade lá na hora da prova mas cara controlei respirei pum consegui a aprovação naquela que hoje para mim é a primeira fase mais difícil do Brasil é a primeira fase de Minas Gerais deve ficar mais disputada mas a prova não é tão difícil porque tem que tirar 50% nos 7 grupos lá então campo de batalha mesma coisa segunda fase né Tiago tem que passar ali pelas peças tem que fazer essa análise segredos da prova oral cara é pergunta e resposta a gente bate assim o tempo todo então vocês inclusive que não fazem os nossos cursos eu não estou colocando uma faca no teu pescoço só não faz isso você não vai passar pelo contrário eu estou ensinando você em outros vídeos da semana do cartório a estudar sozinho em casa colocando até tua esposa para fazer perguntas e respostas em termos Paulo de tempo de estudo eu diria o seguinte se você pode estudar 12 horas por dia estude 12 se é 4 horas que você tem estude as 4 e faça valendo e se são só 2 horas estuda as 2 horas porque daqui a pouco a gente começa a criar desculpas na nossa cabeça ah eu não tenho tempo ah eu tenho que o meu trabalho é muito cansativo as condições não estão perfeitas nunca vai existir a condição perfeita para estudar nunca a gente tem que estudar ou tem que fazer o que a gente pode com o tempo que nos é dado boa você está no carro está no ônibus está no trem põe um fonezinho de ouvido aqui e vai escutando a letra de lei não quer ler hoje é muito fácil levar no próprio celular ou levar o livro junto você está esperando para uma consulta médica vai lendo a letra de lei vai com o aplicativo fazendo questão no celular eu gosto muito recomendo os informativos de jurisprudência do dizer o direito do podcast para se manter atualizado e ter aquele diferencial na prova oral ou numa prova escrita e é muito fácil é só um fonezinho de ouvido com o celular que todo mundo leva junto hoje e esse tipo de detalhe no concurso de cartório pode fazer toda a diferença exato e Tiago o grande presidente acho que o Roosevelt falou faça o que pode com o que você tem onde estiver eu fico impressionado sabe Tiago que quando o cara chega aqui nessa semana do cartório a gente acaba com a raça dele não tem como porque assim Tiago se o cara puder comprar o curso ele vai comprar mas se ele não puder cara ele nunca mais na vida vai poder dizer que não pode estudar porque eu disponibilizo 1300 vídeos gratuitos no meu canal do Youtube eu acabo com a raça de qualquer um que falar que não tem condição de estudar você é um mentiroso você é um balela você é um bacharel de direito que ainda não tomou vergonha na cara e que não quer mudar de vida na hora que você quiser mudar de vida você vai ver tem 1300 vídeos gratuitos lá pra você estudar dinheiro não é desculpa e falta de tempo não é desculpa toda pessoa Tiago que coloca desculpa pra mim é em dinheiro quem coloca desculpa pra mim em tempo cara é balela balela você não tem desculpa pra não estudar você não tem desculpa se você puder tiver condições de comprar compra cara compra compra tal porque não tem nem comparação acelera mas cara tem conteúdo lindo muito focado muito esquema a saga do cartório o Gabriel Abad ele pede pra eu tirar já tem três vezes que ele vem aqui ao vivo falou Paulo tira isso do ar porque só isso aí já vai ser um negócio que vai causar diferença entre os candidatos Tiago o pessoal tá perguntando qual era o aplicativozinho é o Doddcast é o informativo de jurisprudência do dizer o direito legal show de bola show de bola ah e por falar eles eles tem os julgados do STF comentados né diariamente ou semanalmente tem conforme vai saindo e eles também tem um livro que eu recomendo que é o Vardmecon de jurisprudência boa do dizer o direito tá esse livro aqui ele comenta praticamente todas as súmulas os julgados de recurso repetitivo do STJ e repercussão geral do STF né e ele é dividido por assuntos então no no concurso de cartório que a cobrança de direito penal de direito eleitoral que são quase nada por exemplo é você elimina e vai só para os assuntos que interessam isso aí Thiago isso aí que eu falo a menina falou ah não vou sair aqui e vou estudar ô gente deixa eu falar uma coisa para vocês quando vocês quiserem enriquecer conversa com a pessoa que enriqueceu quando vocês quiserem passar em concurso conversa com a pessoa que passou em concurso quando vocês quiserem você quer emagrecer não vai começar com barrigudo cara deixa eu falar uma coisa para você conversa com quem teve resultado vocês tem que deixar de ser bobinho cara porque falar qualquer um pode falar agora e quem teve resultado então está vendo uma dica dessa aí você vai gastar sei lá 50, 100 reais no livro aí vai adiantar a tua vida porque o que você vai fazer o que esse cara aí fez ele foi até o Supremo e organizou o que está lá cara essa organização vale mais do que o conteúdo o pessoal vai ficar chocado Thiago mas mas a verdade é a organização vale mais do que o conteúdo por que que vale mais que o conteúdo deixa eu te falar Thiago porque o conteúdo está lá e você não vê é igual no máquina o Gabriel Abad que foi o primeiro lugar no último concurso da capital ele fala cara se não fosse ali na estrada do máquina não teria fechado pela organização eu já entendi isso cara a gente cara o terceiro terceira chave para instalar hábitos quando eu estou estudando sobre instalação de hábitos é o hábitos tem que ser fácil então o que acontece Thiago você tem que comer esse meio e fim cara eu quero estudar aqui jurisprudência de penal pronto eu pego isso aqui vou estudar então uma dica dessa vale ouro jurisprudência de civil de notarial e registral e é isso a gente aprende com os erros eu lembro lá daquele concurso de Rondônia Paulo que eles perguntaram uma das questões dissertativas na segunda fase era se cabia protesto de boleto já ia falar e você tem consulta na segunda fase você tem consulta mas consulta a lei seca aí você vai pegar não vai achar em lugar nenhum dizendo que se pode ou se não pode na lei seca nesse Vardimekon de jurisprudência tem os julgados do STJ tem os julgados que dizem que não cabe por exemplo é claro se você for pegar um livro específico de protesto de doutrina você vai chegar a essa conclusão também o próprio autor vai citar mas de novo a gente tem que saber otimizar o tempo e o conteúdo que a gente tem se você quiser saber a jurisprudência do STF do STJ entra lá no site está tudo lá exato Tiago eu não sei se você está sabendo mas vamos lá sair nos próximos dias a maior novidade do mundo notarial registral que é um aplicativo onde a gente pega o edital olha isso você vai querer a gente pega o edital por exemplo de Santa Catarina aí tem todas aquelas leis lá eu contei esses dias mais de 120 leis tá Tiago mais de 120 leis aí a gente pega todas essas leis compila separa ela por assunto e o cara só tem que fazer o seguinte ó sentar colocar as pernas pra cima apertar o play e escutar ele não tem que procurar a lei não tem que saber quais são as leis não tem que separar por assunto não tem que ler o edital tudo separadinho eu e o Gabriel Abad pegamos lá pô caramba vamos pegar essa desgraça aqui vamos ter sofrimento aqui pegamos separamos cara muito louco então o cara sentar sentar e escutar e aí ah Paulo tá tudo lá no site do planalto que não sei o que deixa eu falar uma coisa pra vocês gente eu geralmente acordo cinco vou até meia noite meu ritmo há muito tempo é 16 a 20 horas por dia produzindo porque eu vivo meu propósito e não tem liberdade maior do que você trabalhar naquilo que você ama não existe liberdade maior escura melancolia fracasso depressão que você achar mas eu vou te falar um negócio eu não gosto de ficar indo até o site do planalto pra ficar procurando essa lei e isso aquilo o negócio chato o negócio chato vai querer Tiago já me põe aí na pré-venda ali você te espera meu cobaia ai meu Deus do céu é leitura pro robô ou voz humana tá pro robô a gente tá colocando agora uma voz humana Tiago a gente tá tendo que aprender até russo sabe porque sabe que os aplicativos russos são top os caras conseguem construir tudo caraca esse dia o Gabriel tava usando tava estudando russo meu Deus do céu que loucura mas fiquem tranquilos que eu vou avisar nos próximos dias tá vai ser uma alinharia aí pra você fazer uma assinaturazinha muito top Tiago então assim cara eu sei que você tá cuidando da sua irmã aí hoje então vou ser mais breve mas deixa eu falar aqui Tiago qual o conselho que você daria pra alguém que tá começando hoje no concurso de cartório primeiro eu quero que você fale isso o conselho que você daria você tem dois minutos você tá na porta do avião ali e o cara te pede um conselho tem dois minutos tá e vamos mais lá com esse cara que pediu o conselho sei lá é tua irmã ela quer passar em concurso de cartório eu não come nem com você não sua irmã que é pra que eu sorri né é legal te pegar esses três você você tem dois minutos pra ensinar teu irmão passar ali no concurso de cartório cara qual a dica que você daria pra quem tá começando que o pessoal começa muito perdido né Tiago é um negócio muito louco qual a dica que você daria em dois minutos aprenda com aqueles que já passaram não cometa os erros que eu cometi né não descuide dos títulos é e faça muita muita questão vai treinar o que tu vai fazer no dia da prova então vai fazer questão objetiva vai fazer questão e peça prática e vai conversar com a mãe vai conversar com a namorada é pra treinar pra prova oral ou vai achar os cursos que forneçam isso né exatamente ou seja deu a dica gratuita e a dica para cara surreal Tiago em menos de um minuto e eu vou te falar a parada a gente que já tá nessa nessa lida já tá aí passando já algum tempo né Tiago a gente sabe a importância disso né quando a gente fala aprender com quem tá fazendo é engraçado Tiago que uma coisa que eu reparo é as técnicas que o Isenbolt usou pra chegar onde ele chegou foram técnicas diferentes do qual o Lewis o cara lá de trás com o tempo algumas coisas novas algumas estratégias novas vão surgindo sabe então aprender com quem tá passando com quem tá fazendo com quem tá no campo de batalha faz total diferença fazer questões tem gente aqui que vai teimar eu conheço nesse tanto de gente aqui tem gente que vai teimar vai pra doutrina daqui um ano e meio dois anos quando ele tiver maduro ele vai falar como eu sou um bosta eu poderia ter ouvido o Paulo e o Thiago aquele dia que também foi a dica que o Marcelo Lessa deu a mesma dica que o Gabriel Abad deu e vai dar ainda durante a semana do cartório eu poderia ter feito tudo isso mas eu resolvi ir pelo meu próprio jeito eu resolvi reinventar a roda cara vai se ferrar vai se ferrar e dois anos depois o cara vai voltar aqui e vai falar assim Paulo aquele dia se eu tivesse aplicado eu estaria muito na frente essa é outra dica importante que eu falei aqui cara que é estudar é fazer títulos não descuidar dos títulos a gente sabe né Tiago tanto eu como você a gente poderia estar mais avançado em títulos por isso que eu falo tanto durante a semana da aprovação porque meu Deus do céu é é de doer né Tiago porque a gente sabe que já dava pra ter de oito a dez pontos de títulos né fazendo o básico fazendo o básico né tipo assim fiz um mestrado a cada dois anos porque no início você não quer começar cara porque você quer você quer ser monstro o problema de vocês é esse vocês querem ser monstros igual eu vocês já querem começar fazendo tudo mas cara começa só começa Tiago uma coisa que eu tenho aprendido ensinando as pessoas instalarem hábitos é o seguinte um hábito nunca vem sozinho ele vem de pá de trio ele vem de quatro cara sempre vem um hábito traz o outro então você começa uma pós daqui a pouco você fala opa é fácil fazer então eu vou fazer outra aí você fez a pós você fala ah cara não agora eu vou fazer o mestrado você começa a fazer uma questão eu falo opa cara esse negócio de questão é bom né então eu vou começar a fazer de novo cara muito louco então assim cara é verdade é verdade eu mesmo já são duas especializações dois mestrados e dois doutorados eu mesmo já já terminei as duas especializações tô terminando meu mestrado agora e eu recentemente me inscrevi em outra especialização não tem porquê mas não tem porquê claro que tem é pra eu aprender e também é pra se der qualquer problema com um um requisito formal de um diploma eu tenho outro lá né nessa falou isso ele vai dar quatro pós mesmo sabendo que só vão usar duas exatamente cartucho de reserva e eu vou te dar outra tá vou te dar outra experiência prática quando eu tava é o que acontece você sabe que eu sou titular de cartório e eu sou interino em outros cartórios quando foi pra disputar interinidade Thiago eu acho que eu não te falei isso era critério pra ver quem ia ser interino quem tinha é direito notarial e registral olha que interessante é ou quem tinha mais pós-graduação quem tinha passado em mais concursos olha que louco isso foi levado pelo critério o tribunal inventou lá os critérios o tribunal tem liberdade pra isso e olha que coisa interessante então cara ó é isso aí Thiago isso aí é mentalidade campeão isso é cara tem que fazer pra sobrar não pra faltar show de bola perfeito eu te cortei aí né Thiago não tava falando não 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 era isso Paulo legal e das passagens que eu vi que o pessoal tava perguntando aí Paulo eu tenho umas dicas aqui bem bem valiosas pro pessoal só pra vocês saberem antes do Thiago falar eu já devo ter economizado só em passagens no Brasil no Brasil no Brasil nos últimos quatro três anos Thiago acho três anos já três anos três anos só no Brasil sei lá não fiz as contas não mas acho que eu já economizei uns 15 a 20 mil reais porque eu não compro passagem só pra mim e de economia né de economia claro não tô contando passagem pro exterior porque aí não tem como aí fica meio imoral porque tem passagem assim que tá lá 14 mil reais e o Thiago conseguiu pra mim 3.300 reais vou aí dizer que eu vou várias vezes nos Estados Unidos com as sacadas do Thiago só pra vocês saberem tá tá por trás isso sem sacanagem sem putaria sem sem fazendo uma coisa que o cara gosta que é amar a sabedoria então todas as informações que eu vou dar aqui elas estão disponíveis pra todo mundo tá na internet eu tive bastante dificuldade pra pra reunir tudo isso agora eu que eu já conheço o caminho das pedras eu simplesmente vou dar de bandeja aqui pra vocês isso aí vai virar um curso eu vou fazer o Thiago criar um curso disso aí eu mesmo vou lançar o seu curso o Thiago você não vai precisar ficar igual eu aqui falando e tal nós vamos fazer uma estratégia pra lançar automático olha só gente tem dois sites que eu gosto muito pra acompanhar as promoções como todo mundo sabe as companhias aéreas de tempos em tempos elas fazem promoções vendendo passagens mais baratas quando a gente entra dentro do avião você pode ter certeza que tem gente que pagou 100 reais a mesma passagem que você pagou 900 reais passagem aérea não tem preço fixo não é tabelado e tem muita coisa que é levada em consideração mas a gente pode adotar como regra de que o melhor período pra comprar passagem fora de promoção é em torno de dois meses antes da viagem de dois a três meses antes porque quanto mais vai chegando em cima da hora mais as companhias vão vendendo as passagens mais vai lotando o avião então a tendência é que elas aumentem o preço então se você não descobrir nenhuma promoção o período ideal é entre dois e três meses antes da data que você quer viajar e aí pras promoções eu recomendo muito dois sites melhoresdestinos .com.br e o passageiro de primeira .com.br eles organizam essas promoções são dois sites que tem parceria com todas as companhias aéreas do Brasil recebem informações e divulgam as promoções dessas companhias nos sites tanto pro Brasil quanto pro exterior também e a outra dica que aí é o meu ramo de atuação é das milhas aéreas além das promoções que as companhias fazem uma forma de comprar passagens mais em conta eu posso dizer com certeza com os 20 10% de 20 a 10% de desconto quase sempre que se consegue e às vezes é brutal a diferença como o Paulo está falando a diferença de você comprar uma passagem em classe executiva para os Estados Unidos em dinheiro que custaria 14 mil e em milhas que você consegue emitir por 3 mil reais ou menos é avassaladora a diferença repetindo aí melhores destinos e passageiro de primeira são os dois sites aí que o pessoal estava perguntando e das milhas gente tá das milhas funciona da seguinte forma você tem que aprender qual que é o valor do milheiro sempre as passagens elas vão ter um preço em dinheiro e outro preço em milhas então a grande sacada é descobrir quanto equivale o preço em milhas por exemplo você encontra lá uma passagem de Brasília Porto Alegre por 500 reais essa mesma passagem da Gol por exemplo no site de milhas da Gol que é o Smiles ela tá por 10 mil milhas então você tem dois preços 500 reais em milhas e 10 mil milhas se você sabe se você gerou as suas milhas aí que vem a técnica de gerar a milha pode ser através do cartão de crédito pode ser voando com a companhia ou pode ser através dos clubes de milhas por exemplo você sabe através de um clube de milhas você sabe que mil milhas custam 30 reais entenderam agora então 500 reais em dinheiro ou 10 mil milhas sendo que cada mil milhas custa 30 reais quer dizer que o custo daquelas 10 mil milhas é 300 reais essa é é um exemplo que que mostra bem situações que acontecem rotineiramente mas muitas vezes o preço em milhas vai ser maior é por exemplo essa mesma passagem que é 500 reais em dinheiro ela pode estar por 20 mil milhas e aí 20 vezes 30 dá 600 então é melhor comprar em dinheiro entendeu então são 3 as dicas cartão de crédito eu recomendo o Itaú pão de açúcar platinum porque é um um cartão em que você acumula milhas em reais a maioria ou quase todos os outros cartões do Brasil são em dólar sendo que dólar tá muito caro agora mas melhor essa é uma dica que vale ouro melhor cartão pra acumular milhas hoje é o pão de açúcar platinum que é vendido pelo banco Itaú a minha esposa aqui tá me olhando assim como assim ele não falou esse negócio pra gente ainda não essa é uma dica quente porque mudou muito Paulo é que você atualizou né Tiago é eu sempre falei do cartão black toca aqui toca aqui você tá sempre pra frente cara é impressionante por isso que eu sou seu fã cara pelo amor de Deus foda eu lembro do jogo do Flamengo o pessoal ainda assistiu o jogo era Dubai Tiago Abu Dhabi era aí os caras lá comprando passagem 15 mil quanto que era o Tiago que os caras estavam conseguindo e quanto você conseguiu estavam pagando 15 mil a passagem uma passagem normal de de classe econômica aí quanto você conseguiu pra eles você mandou eu consegui uma executiva por 6 mil reais gente uma executiva o Paulo já voou aí acho que umas duas três companhias aéreas né depois que você viaja de executiva fica mal acostumado né caraca muito 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 legal bom e a outra sacada gente é acumular então milhas no seu cartão de crédito e você guarda essas suas milhas no cartão de crédito e aí acompanha lá o melhores destinos e o passageiro de primeira que eu falei você vai esperar uma promoção pra otimizar essas suas milhas uma promoção de transferência do seu cartão para o programa da Gol para o programa da Azul para o programa da Latam então você ganha bônus quando você transfere usando essas promoções que são divulgadas no melhores destinos e no passageiro de primeira de modo que você tem lá 10 mil milhas no seu cartão Amex no seu cartão pão de açúcar aí vem uma promoção que você ganha 50% pra passar pra Smiles que é o programa da Gol então essas suas 10 mil milhas vão virar 15 mil milhas Gol 15 mil milhas Smiles entendeu esse que é o jeito 0800 digamos assim o jeito de você emitir passagens gratuitas pra você gratuitas não porque é isso que eu sempre falo pro Paulo é um mercado tem valores Tiago pra quantos países ou estados você já viajou você tem ideia já fez esse cálculo sem pagar só em milhas eu quase sempre eu quase sempre eu emito em milhas Paulo eu já fui pros Estados Unidos várias vezes Canadá México Europa aí eu fui três vezes pra Europa mas em uma das vezes eu fiz um um tour que conheci 20 países mas não foi com milhas né eu só usei as milhas pra ir e voltar e dentro da Europa eu fiz de trem mas é uma coisa que você conseguindo organizar mas sabe qual é o louco disso Tiago desculpa te interromper mas sabe qual é o louco que o pessoal não percebe então eu tenho que desenhar é que o mesmo dinheiro que essas pessoas estão assistindo aqui gastou o mesmo dinheiro que essa galera que gastou poderia ter sido utilizado pra poder às vezes viajar pra 20 países o cara só não tava dentro de um programa de pontuação ele só não tinha uma sequência numa determinada companhia ele só não sabia que dava pra poder comprar ele não sabia por exemplo que Tiago assim você pode ir pra uma cidade e voltar por outra por exemplo como você fez a última vez nos Estados Unidos foi Los Angeles voltou Las Vegas Las Vegas Texas engraçado que sai uma promoção lá do qual é o nome daquele trem lá que faz as promoções de vez em quando tem até aquele aquele casal que é dono do site de vez em quando uma daquelas mensagens Tiago falando que tem umas passagens dia de quinta-feira geralmente eles fazem umas propagandas você quando liguei pro Tiago falou essa passagem aqui pra Las Vegas tá top sei o que sei o que sei o que aí o Tiago falou assim Paulo tá legal tá legal mas você tá vendo que a viagem é de 27 horas pra chegar lá e não tem nenhuma mala inclusa aí como é que você vai viajar pros Estados Unidos sem uma mala aí que tá a pegadinha aí vai ver quanto que era pra comprar uma mala acho que era acho que era perto de mil reais né Paulo 300 dólares na época exato só a mala tava mais cara do que a passagem aí o Tiago aí eu ia por Los Angeles eu queria voltar pra Las Vegas eu tinha alugado carro e tudo aí o que que o Tiago casal fora da caixa não sei se é isso acho que é isso mesmo aí o que que acontece aí Tiago aí quando eu penso que não Tiago Paulo você não prefere pagar menos ir por Los Angeles e voltar por Las Vegas se eu não ter que rodar dois mil quilômetros eu falei eu acho que eu quero eu ganhei mais um dia de viagem paguei mais barato cara foi surreal ainda conheci o Texas que a gente teve um escalão Texas deu pra descer e tal que não sei o que cara muito top né então assim é é é Tiago é sério cara não é o o não sei se era o Einstein que falava ou era o o Edson que é 99% transpiração e 1% inspiração não é tão assim hoje é mais é tem que ter mais processo eu que sou um cara que acostumado a fazer 15, 20 horas dando o máximo eu mesmo vejo que às vezes é melhor eu falo cara não vou fazer nada hoje vou descansar e vou planejar tem esses momentos que eu tenho que fazer isso então cara é surreal é porque assim é tem lugares pra onde eu viajei que é porque justamente o Tiago falou ó 2 mil reais pra você ir pra Nova York só que aí você ainda tem direito a dar uma parada em Miami e tal não sei o que não sei o que é isso que você sabe Tiago com o fato de você ficar antenado de saber os sites de ter o hábito eu não ligo pro Tiago pra ele tá agoniado pra ele tá ansioso as pessoas geralmente ligam desse jeito por quê? porque ele tem o hábito de fazer isso todo jeito então vocês tem que Tiago e o pessoal talvez tá falando assim bicho que loucura que que esse maluco desse pau tá falando de passagem é porque o pessoal tem que entender que são 5 reais que você geralmente vai fazer no concurso cartório então esse nível aqui Tiago talvez mais talvez mais Tiago numa passagem que o cara usar aqui o dinheiro que ele investiu no máximo na primeira fase já tá pago eu já paguei 3 mil reais na viagem pra Rondônia você lembra disso que você mesmo tinha pagado 300 era 400 reais mas era em milha é verdade é eu eu calculo Paulo vamos lá primeira fase segunda entrega de documento e exame médico prova oral e audiência de escolha é no mínimo 5 viagens especialmente nos está se você vai fazer vários concursos você vai viajar muito o ano inteiro praticamente e em alguns lugares que você for fazer por exemplo Rondônia ou alguns estados mais periféricos fora do eixo sul-sudeste as passagens acabam se tornando muito caras Tiago essa dica das milhas é bem importante aí estourou a pandemia e aí eu tive que voltar no mesmo dia e aí eu comecei a olhar a passagem lá a lágrima chega e descia não é possível vou gastar aqui 8 mil reais a mais aí o Tiago olhou pra mim lá e conseguiu eu acho que por 2 mil e pouco 2 mil e poucos reais foi só quase vocês não estão entendendo o que que eu estou com esse cara aqui pra falar com vocês eu estou falando pra vocês se vocês anotarem só o que você está falando aqui você vai triplicar em um ano o investimento que você vai fazer no máquina na família da aprovação é um negócio surreal faz total na verdade eu vou dizer eu vou além eu vou além a pessoa que aplicar 10% do que você está falando ela não vai economizar dinheiro ela vai ganhar dinheiro ela vai passar a ganhar dinheiro com isso a verdade é essa dá pra fazer dá pra fazer ela vai ter milha pra poder vender pros irmãos pros primos tarará tarará cara é muito louco isso né então assim o pessoal estava perguntando aí Paulo das companhias aéreas eu super aconselho a fazer cadastro nas três faz o cadastro no programa de milha das três da Latam da Azul e da Gol e eu eu pessoalmente gosto muito da Gol é um programa bem interessante de se acumular milhas por causa dos benefícios deles o Paulo por exemplo de tanto que ele já tem direito a mala gratuita já tem direito a marcação de assento em lugar preferencial e outra outro fator a ser considerado aí é que a Latam está em recuperação judicial eu gostava muito de trabalhar e de acumular milhas com a Avianca também a Avianca faliu ano passado primeiro entrou em recuperação judicial e agora recentemente foi decretada a falência a Latam está em recuperação judicial é uma recuperação que é comandada pelo tribunal dos Estados Unidos então teoricamente tem mais chance de ela se recuperar mas digamos assim é a empresa que eu me sinto mais desconfortável de fazer marcação de passagem o pessoal até estava falando que a Latam está deixando remarcar sem custo até 31 de dezembro sim mas ela está em recuperação judicial e se ela falia até lá foi a Avianca avianca era tudo barato o Paulo voou nos últimos voos da Avianca eu sou um cara abençoado né Tiago eu viajei para o executivo da Avianca com ela falida já e deu tudo certo é verdade não teve problema mas um monte de gente perdeu um monte de gente perdeu um monte de gente perdeu cara muito louco Tiago muito louco muito louco mesmo Tiago cara tá bom meu irmão já fui até além do que do que já foi até além do que eu pedi fala teu Instagram aí Tiago pessoal o Instagram é Tiago Bruxo é Tiago sem H e o Bruxo é BRUCH tá aí na live ele fala o meu Instagram tá aí na live tá quem tiver dúvidas aí sobre sobre passagens ou até quiser que eu faça um orçamento para comprar passagem comigo pode mandar aí pelo direct no Instagram quem foi mais esperto aí já entendeu se eu compro passagem com o Tiago já entendeu que eu não tô fazendo propaganda aqui meu amigo mas ai meu Deus do céu meu Deus do céu Tiago eu vou te falar uma parada cara como eu como eu dou valor em sabedoria como eu dei valor em coisas materiais no passado em roda de carro em carro rebaixado e isso aqui nossa meu Deus do céu meu Deus Paulo eu vou fazer falar uma aqui das ações outro assunto que a gente gosta bastante também de investimento o pessoal sempre fala isso acabou virando até como é que você ligou me xingando Paulo que porra é essa porque você não comprou as ações tal essa até virou lenda as ações da Magazine Luiza o pessoal sempre compara se eu tivesse comprado um iPhone em 2015 5 anos atrás com a Magazine Luiza hoje eu teria um iPhone sucateado de 5 anos talvez a bateria já não estivesse funcionando teria pago 3.600 reais nas ações no iPhone na época e hoje não teria nada ou teria um iPhone usado de 500 reais se eu tivesse comprado 3.600 reais em ações do Magazine Luiza em 2015 eu teria 2 milhões de reais hoje uau surreal surreal então assim cara isso é muito louco o cara fala que não dá para ganhar dinheiro investido é lógico que cara você tem que trabalhar é assim que se enriquece mas falar que não existem essas oportunidades na Bolsa de Valores é porque os caras não sabem a gente está falando aqui para os caras da pacartória só que a gente fala da diversificação né Tiago talvez outro dia a gente fale aqui uma live só sobre isso o segredo do Ray Dalio o maior investidor do mundo um cara que é mais respeitado por alguns do que o Warren Buffett então cara muito doido então assim fiquem ligados o Tiago investe em só uns 10 anos né Tiago em ação mais né mais de 10 eu já estou velho Paulo mas eu eu estava eu estava olhando a minha conta da XP investimentos com plano universitário acho que foi feita em 2009 que foi a primeira hoje eu tenho conto em várias corretoras aí sempre procurando a melhor oportunidade também meu Deus top top depois vou levar você lá pra hoje você escapou ali da família tá valendo mas você vai outro dia lá pra gente bater um papo com certeza gente foi um prazer gente obrigado pela participação de vocês e vou fazer o seguinte ó eu quero pelo menos 100 comentários nessa live sobre pena dela ser apagada então 30 minutos depois agora é 1h31 quando der mais ou menos 1h35 essa live já vai estar disponível aqui no feed do meu Instagram eu quero vocês metendo 100 comentários lá que aí você pode analisar estudar um pouquinho mais do que o Thiago falou anotar detalhes aí perfeito? então assim cara ó quero 100 comentários gente gratidão imensa aqui ao compartilhamento a esse despreendimento do Thiago muitas pessoas pagariam pra poder estar aprendendo o que ele falou aqui porque é dica prática que tem hora Thiago tem uns caras que é top das galáxias conhecido mundialmente o cara vai meu irmão escuta o cara uma hora eu falo caguei serve pra nada o que eu aplico hoje? o que o Thiago falou dá pra você aplicar hoje 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 o concurso Santa Catarina de repente você já paga mais barato então senhores tamo junto ó vai aparecer aqui a live ó inclusive tem eu postei 3 vídeos aqui ó pra você passar em Santa Catarina vai nos meus vídeos lá e mete curtida mete comentário em tudo que é vídeo lá deixa de morriar os 100 comentários é nessa live pra não ser apagada mas vai nos outros vídeos lá também mete comentário mete curtida lá beleza? então ó beijo no coração tamo junto Thiago obrigado tamo junto e vai que dar meu irmão valeu Paulo valeu gente boa tarde a todos até mais